Prateleiras em farmácias com complexos vitamínicos que combatem o estresse e previnem os radicais livres. Eles são mesmo tão maus assim? O que a ciência já sabe sobre os efeitos dos radicais livres em nosso organismo? Para conversar comigo hoje sobre esse assunto, está aqui a professora O'Hara Augusto. Ela é pesquisadora do Instituto de Química da USP, coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Processos Redox em Biomedicina, Redoxoma, e autora do livro lançado pela oficina de textos, Radicais Livres, Bons, Maus e Naturais. Quero dar as boas-vindas à professora O'Hara. O que são radicais livres? Bom, radicais livres têm uma definição precisa quimicamente. Eles são moléculas, íons ou átomos com elétrons desemparelhados. Existe uma grande diferença, existem vários radicais livres e cada qual com suas propriedades. Também essa razão do livro, que radical livre é um termo genérico, ele fala humanidade. Agora, quando você for olhar você e eu, ou um americano, ou um chinês, tem uma diferença exatamente. Onde a gente encontra os radicais livres? Eles estão em algum lugar, eu tenho no meu organismo, eu compro. Onde a gente encontra os radicais livres? Existem radicais livres super estáveis que a gente pode comprar. Por exemplo, você fazer um processo de polimerização, você pode, ou para interromper, você pode utilizar radicais livres estáveis que você compra. Na minha linguagem, o que é um processo de polimerização? É quando você tem uma molécula pequena e você faz essa molécula se repetir crescendo em uma ligação e isso forma polímero, que é, por exemplo, o caso de plásticos, borracha.